Cícero dos Teclado O que eu vou te dizer Não se apaixone por qualquer pessoa Porque um dia você vai sofrer Eu namorei uma garota Confesso que eu me apaixonei Sem motivo ela me trocou por outro A razão ela não soube de ser Sem motivo ela me trocou por outro Por isso hoje eu vou perder Eu mandei uma carta Ela me respondeu Olha, recebi sua carta Confesso que eu até chorei Mas eu preciso saber Se você ainda gosta de mim Eu tenho se você me ama O nosso amor não chegou ao fim Amor não acaba assim Amor tem que ser bem cuidado Por isso vê se cuida de mim Amor eu quero ser amar Amor não acaba assim Amor tem que ser bem cuidado Por isso vê se cuida de mim Amor eu quero ser amado Amor tem que ser amado Conte com atenção, o que eu vou te dizer? Não se apaixone por qualquer pessoa, porque um dia você vai sofrer. Eu namorei uma garota, confesso que eu me apaixonei. Sem motivo ela me trocou por outro, a razão ela não soube de ser. Sem motivo ela me trocou por outro, por isso hoje eu vou beber. Eu mandei uma carta, ela me respondeu. Olha, recebi sua carta, confesso que eu até chorei. Mas eu preciso saber, se você ainda gosta de mim. Meu bem, se você lhe ama, o nosso amor não chegou ao fim. Amor não acaba assim, amor tem que ser bem cuidado. Por isso vê se cuida de mim, amor eu quero ser amado. Amor não acaba assim, amor tem que ser bem cuidado. Por isso vê se cuida de mim, amor eu quero ser amado. E o título do CD é Aceita que dói menos. Cícero e seus teclados. Ela disse que me amava. Mas não era verdade, porque ela sempre mentia. Era tudo falsidade, e eu sempre acreditando. É tudo que ela falava. É tudo que ela falava. Mas veio a realidade. Não era eu que ela amava. Ela disse que me amava. Ela disse que me amava. Mas me deixou cair no implanto. Por isso, ela disse que me amava. Por isso, ela está presente. Por isso, ela está presente. Em todas canções que canto. Aceita que dói menos. Ela disse que me amava. E eu sempre acreditando. Mas não era verdade, porque ela sempre mentia. Era tudo falsidade, e eu sempre acreditando. Em tudo que ela falava. Em tudo que ela falava. Mas veio a realidade. Não era eu que ela amava. Ela disse que me amava. Mas me deixou cair no implanto. Mas me deixou cair no implanto. Por isso, ela está presente. Em todas canções que canto. 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 Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra iluminar o teu céu Na penha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo inspirava a encontrar alguém assim Enquanto quando tem um rio que um dia fez pra mim Eu e você Vou dizer Que nessa história tem um pouco de nós dois Só não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto incompleto Por onde eu vou? E nesses versos eu tentando escrever E me falava já tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo e seu amor O sentimento muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo A linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo inspirava a encontrar alguém assim E o que um dia deve ser um dia E o que um dia fez pra mim Eu e você Vou dizer Que nessa história tem um pouco de nós dois Só não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto incompleto Por onde eu vou? E nesses versos eu vou tentando escrever E me falava já tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo e seu amor Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Fala pra mim O que está acontecendo O que está acontecendo Eu preciso saber O nosso amor está morrendo Diz a verdade Eu preciso saber Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Desmancha esse drama, eu não vivo sem você Fala pra mim, o que está acontecendo? Eu preciso saber, o nosso amor está morrendo Diz a verdade, eu preciso saber Estou morrendo de saudade, não deixe o nosso amor morrer Se você me ama, não me faça sofrer Desmancha esse drama, eu não vivo sem você Desmancha esse drama, eu não vivo sem você Eu finge que eu passei tudo por você E você finge que não vê De onde em diante vou sair, vou procurar Alguém que queira me amar Você diz que eu não encontro Uma mulher para amar Mulher só gosta de cachaceiro Quando está na mesa de um bar Quando o assunto é casar Ela diz que não vai Assim vou levando a vida Levando de um barulhão É tempo de barulhão Segura um barulhão Segura aí, por favor Só até amanhã, meio-dia Segura aí, por favor Música Eu fiz de tudo e faço tudo por você E você finge que não vê E hoje em diante vou sair, vou procurar Alguém que queira me amar Você diz que eu não encontro Uma mulher para amar Mulher só gosta de cachaçairo Quando está na mesa de um bar Quando o assunto é casar Ela diz que não dá Assim vou levando a vida Levendo de bar em bar Dá só o dinheiro, acabou Segura aí, por favor Só até amanhã, meio-dia Segura aí, por favor Assim vou levando a vida Levendo de bar em bar Dá só o dinheiro, acabou Segura aí, por favor Só até amanhã, meio-dia Segura aí, por favor Música Amei Te amo Sempre vou te amar Vou te amar Te esperei E não cansei De te esperar Sim, espero que você é claro Te amei Te amo Sempre vou te amar Sempre vou te amar Vou te amar Te esperei E não cansei E não cansei De te esperar Te esperar Te esperar Baby 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 Baby, meu bem Baby, meu bem Baby Sem você Eu não sou ninguém Preciso de você Eu preciso, baby Preciso de você Eu preciso, baby Vem me amar Eu estou A te esperar Vem me amar Eu estou A te esperar Te amei Te amei Sempre vou te amar Vou te amar Te esperei E não cansei De te esperar De te esperar Baby 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 Baby, meu bem Baby, meu bem Baby Sem você Eu não sou ninguém Preciso de você Eu preciso, baby Preciso de você Eu preciso, baby Vem me amar Vem me amar Eu estou A te esperar Vem me amar Eu estou A te esperar Eu estou A te esperar Eu estou A te esperar Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no jogo desse amor quem mais perdeu Foi eu por entregar o meu amor E por isso meu amor pode seguir A sua estrada e por favor me deixe aqui Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida um grande amor que eu sempre quis Eu procurei felicidade em meu caminho Por incrível que pareça o meu destino É viver sempre a vagar na solidão Eu sei que o culpado disso tudo não fui eu E no jogo desse amor quem mais perdeu Foi eu por entregar o meu amor E por isso meu amor pode seguir A sua estrada e por favor me deixe aqui Eu já não sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida um grande amor que eu sempre quis Perdi na vida um grande amor que eu sempre quis Perdi na vida um grande amor que eu sempre quis Perdi na vida um grande amor que eu sempre quis Perdi na vida um grande amor que eu sempre quis Perdi na vida um grande amor que eu sempre quis Eu estou sozinho Eu estou sozinho Preciso de você Aonde está E não vem me aquecer E essa saudade Que me consome Me fazendo sofrer Esse amor tá queimando Aqui dentro de mim Eu grito bem alto o seu nome Dizendo assim Eu te amo e nunca vou te esquecer Você minha vida, minha razão De viver Volta correndo Volta correndo Pros meus braços Me aquecer Por que é tão triste Minha vida Sem você Por que é tão triste Minha vida Sem você Eu estou sozinho Eu estou sozinho Aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Eu grito seu nome bem alto Dizendo assim Eu te amo E nunca vou te esquecer Você minha vida Você minha vida Sem você Por que é tão triste Minha vida Sem você Você me Eu te amo Amém. Aquela menina é bela Que faz o meu tipo do jeitinho dela Se eu pudesse eu iria mais longe De presente eu daria a lua pra ela Aquela menina é bela Que faz o meu tipo do jeitinho dela Se eu pudesse eu iria mais longe De presente eu daria a lua pra ela Eu quero provar o seu beijo Sentir o sabor da sua pele cheirosa E ver seus momentos de amor Ver a felicidade dessa linda roda O mundo inteiro já sabe Que eu amo demais essa linda mulher Já sabe que eu faço de tudo Pra vê-la comigo Mas ela não quer Por ela fiz tantas loucuras Já gritei seu nome No meio da rua Pra ela fiz muitas canções Cantei serenadas ao claro da lua Eu quero ser seu pensamento Ser sua vontade O seu grande amor A água que molha o teu corpo O cheiro suave dessa linda flor Aquela menina é bela Aquela menina é bela Que faz o meu tipo do jeitinho dela E faz o meu tipo do jeitinho dela Se eu pudesse eu iria mais longe De presente eu daria a lua pra ela A água que não quer ser Que faz o meu tipo do jeitinho dela Sabe que sou dependente, preciso do seu coração Eu não vou me acostumar, com outro alguém no seu lugar Você deu sequência em sua vida, eu fiquei aqui Os amigos dizem que a fila anda, a minha parou em ti Já procurei uma saída, mas não consegui Você entrou nos meus sonhos, mudou meu destino Você fez um homem, virar um menino Se foi nas alturas, que me jogou no chão Sem o calor do seu corpo, seu mundo é tão frio Vivo na praga, me sinto perdido Não aguento mais tanta solidão Sabe que sou dependente, preciso do seu coração Eu não vou me acostumar, com outro alguém no seu lugar Você deu sequência em sua vida, eu fiquei aqui Os amigos dizem que a fila anda, a minha parou em ti Já procurei uma saída, mas não consegui Você entrou nos meus sonhos, mudou meu destino Você fez um homem, virar um menino Se foi nas alturas, e me jogou no chão Sem o calor do seu corpo, meu mundo é tão frio Vivo na praga, me sinto perdido Não aguento mais tanta solidão Se foi nas alturas, e me jogou no chão Um dia ela passa em minha rua Provocando e acha que é vingança Ela passa com um homem diferente Talvez pensa que é a única esperança Para fazer um simples ciúme E voltar o braço em seu Só você não vê Só você não vê Que tudo acabou E você me perdeu Siga o seu caminho Que eu sigo o meu Isso é muito comum A gente sofrer pelo amor que perdeu Siga o seu caminho Que eu sigo o meu Isso é muito comum A gente sofrer pelo amor que perdeu Mulher que procura a vingança Ela não pensa em sua vida Ela não pensa em sua vida Não sabe que é um homem desesperado Não tem dó nem da sua própria vida Mas de mim está livre Você pode amar quem você quiser Se você já foi minha Se você já foi minha Pois não é mais Minha mulher Siga o seu caminho Siga o seu caminho Que eu sigo o meu Isso é muito comum A gente sofrer pelo amor que perdeu A gente sofrer pelo amor que perdeu A gente sofrer pelo amor que perdeu